Música Olá, eu sou a Estação Culturista no Ar. Hoje teremos dicas culturais para o final de semana e também música ao vivo com Tiago Ramil. E começamos falando de uma exposição gratuita que acontece domingo no Cais do Porto. O evento vai reunir videoprojeções, som experimental e discotecagem em vinil. Eu converso agora com Ulisses Carrilho, ele que é pesquisador e também curador desta mostra. Tudo bem, Ulisses? Tudo ótimo, obrigado por me receber. E é uma exposição efêmera, né? Acontece um dia só, lá no Cais do Porto. Com que propostas? Então, é uma exposição efêmera, ela vai ser montada e desmontada toda para esse dia, que é domingo, às quatro da tarde agora. E o propósito dela é discutir a falta de aposta que o cenário gaúcho tem com seus jovens artistas. Eu não gosto muito do termo jovem, mas é porque eu sou comunicador, é dessa área que eu venho. E a gente pegou por empréstimo um termo dos nativos digitais, que são os jovens que já nasceram imersos nessa cultura, totalmente nessa lógica de rede, e para discutir os efeitos estéticos que isso tem. Então, vai ser uma exposição que vai ter uma instalação de grande porte, lá no Cais do Porto, de Porto Alegre, ali na Avenida Mauá, e dois videoartistas em dois telões bem grandes, são 10 metros quadrados, telões de LED, que vão transmitir um pouco dessa videoarte deles. Quem participa com você? Então, é a Carolina Maróstica, que é uma artista que vem da pintura, mas vai fazer essa instalação de grande porte, fez uma residência em Portugal, uma ótima artista ali do Instituto de Artes, aqui da URGS, e dois videoartistas, o Jorge Loureiro e o Eduardo Taborda, que daí vão projetar nos telões. Na questão da estética e também dos processos, você falando dessa geração que já nasce e se constitui em uma ideia de rede, de que maneira isso afeta diretamente os processos e as estéticas em artes visuais? Eu acho que tu tocaste num ponto que é primordial o que são os processos. A gente está falando de uma outra lógica, então a gente está falando muito mais de uma estrutura não vertical e muito mais horizontal de troca. O meu trabalho é a minha primeira curadoria, enquanto curadora só havia feito assistências, e é uma troca com os artistas que é muito grande, de propor, mas com uma humildade muito grande de entender que é um processo que se dá na forma deles de construir a arte deles. Mas esteticamente, nem todas as obras a gente olha e diz assim, aquela cara de low-tech, que a gente chama da baixa tecnologia, da arte digital. O trabalho dos meninos tem isso muito presente, tem essa estética do Tumblr, tem a estética do GIF, mas o trabalho da Carol, especificamente, da Carolina Maróstica, é um trabalho que é uma instalação que é super material. A própria ideia da exposição vem aí, o craft, da ideia do craft, do tátil, do material, do pensar a possibilidade dessa matéria e de como ela brinca com essa resistência dessa matéria, e os meninos aumentando essa realidade. Então, o Jorge e o Taborda brincam com essa realidade aumentada, com essas perspectivas desse mundo digital, num trabalho com uma estética aí, então, muito mais digital, eletrônica. Além disso, uma outra questão que entra também nesse processo, nessa instalação, neste evento que vai acontecer domingo, é a questão da música. E vocês fazem uma relação direta com a década de 90, porque os galpões, os armazéns ali do Cais do Porto, sediaram muitas raves na década de 90. Exato. Então, a gente começa a pensar também as relações do Cais do Porto, com a cidade, as relações do Cais do Porto com as pessoas, e vocês, de alguma maneira, também estão propondo tensionar isso. Com certeza. Essa tensão está muito presente. Por mais que isso não esteja no título da exposição, a gente está passando por um processo do ano passado, de junho para cá, e os jovens foram centrais nessa história, de uma movimentação política, de um repensar do espaço urbano, que mudou totalmente a nossa perspectiva. E o trabalho deles fala sobre, na verdade, o meu trabalho de investigação, quando chegamos ao Cais do Porto, foi justamente pensar a memória afetiva desse local. Esse local já sediou Bienal, e o meu envolvimento é com artes visuais, vamos pensar uma exposição. Bienal do Mercosul, em várias edições. Em várias edições. E a cidade amava aquele espaço, e se apropriava daquele espaço cada vez mais. Mas temos também, a gente estava falando de juventude, de artistas jovens, e a gente foi, então, pensar em outras juventudes. Então, a juventude dessa década de 90. Porque nós somos super jovens, nós somos nascidos na década de 90. Nós não éramos jovens na década de 90. Mas esse diálogo com outras juventudes. Então, ali foi espaço de rave. E isso entra muito com uma lógica que é muito horizontal, de entender que todas essas apropriações da cultura, elas são válidas. Então, uma festa não vale menos que uma exposição. Essa experiência pode ser tão válida quanto, e ela pode ter tanta densidade, quanto uma exposição de arte no museu, fechado num cubo branco de galeria de arte. Então, é muito mais do que uma resposta a essas questões, é uma proposição de se pensar o valor dessas manifestações culturais. Você faz uma especialização em economia da cultura na Universidade Federal. E eu te pergunto se esses projetos também têm relações com as questões que hoje estão sendo discutidas em economia da cultura. Eu acho que, com certeza, sim. Quando a gente fala em economia da cultura, a gente está falando na economia de tudo aquilo que é produzido pelo homem. E essa minha pesquisa em economia foi uma novidade para mim, porque eu, enfim, era da comunicação, fui para as artes, e daí fui pensar a máquina gerando por trás disso. E achei que ia chegar lá para falar de dinheiro. E não é isso. Descobri que a economia é a ciência da troca, e muito mais do que valor financeiro, a gente fala de valor simbólico. Então, a gente fala do cidadão se apropriando desse espaço, de como ele enxerga o espaço público numa aparelhagem pública, que é o Cais do Porto, ele pertence ao povo, independente de qualquer decisão política que haja, ele pertence ao povo. Ele tem essa carga emotiva, tem essa história. Foram tantas bienais, foram tantas festas. Antes de a gente começar, tu falavas da Alice sendo usada como estúdio de cinema. Peças de teatro. Peças de teatro. São várias e várias manifestações culturais. Então, esse espaço, ele é do povo. E a gente estava vivendo um momento de tensão dele, porque a gente não sabe o que vai acontecer dele, foi notícia, a questão da privatização. Então, foi um último momento, na verdade, durante esse fluxo de pessoas durante a Copa, em que o espaço, ele estava apropriado ali, e está se pensando a própria memória dele. E para a gente relembrar um pouco isso, e relembrar o valor dele para a gente, e a forma como a gente se relaciona com ele. Legal. Ulisses, brigadão pela tua participação aqui. Brigadão, eu que te agradeço. Lembrando, então, que a exposição acontece no domingo, a partir das 4 horas da tarde, lá no Cais do Porto, com entrada franca. E confira agora as dicas da agenda cultural para este final de semana. Segue em cartaz até amanhã, no Teatro São Pedro, o espetáculo Crazy For You. A adaptação brasileira do musical da Broadway conta a história de um herdeiro que viaja para o interior dos Estados Unidos e se apaixona. Amanhã e domingo, a peça A História dos Amantes entra em cartaz no Teatro do Bourbon Country. O espetáculo apresenta o encontro de três amigos que falam sobre relacionamentos e intercalam personagens masculinos e femininos. Eu sou o Guinho, eu toco violino e baixo nas horas vagas, mal, mas toco. Eu sou nascido e criado na Tijuca, com muito orgulho. Eu sou da linhagem do homo Ricardonso. E antes do intervalo, mais uma dica. Hoje, às dez e meia da noite, a Banda Maria Bonita se apresenta no Insano Pub. O grupo que toca ritmos nordestinos é a atração da festa Forró na Veia. Fique agora com a música Torpedo. Nós já voltamos com mais música, ao vivo, aqui na Estação Cultura, depois do intervalo, com Tiago Ramil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.